Salve salve gamers, o gamer Genshoeder está de volta, galera dessa vez vou mostrar a AceRag o fim do mundo, vou rebaixar esse meu caramba porque a viagem será longa, não preciso deixar o tank cheio porque só falta um tasking que não fará a diferença Vamos que vamos Galera, para vocês fazerem essa AceRag vocês terão que pegar 3 itens, e o primeiro que eu vou pegá-lo, ele fica aqui perto, que é um cartão militar, ele fica embaixo do cadáver de um militar E o cadáver desse militar, ele fica submerso nessa água da represa E galera, vou mostrar e explicar uma dica muito importante que eu mesmo descobri, para vocês encontrarem mais rápido o cadáver desse militar que está submerso aqui na água E irem direto até ele Isso porque galera, quando eu não sabia fazer essa AceRag, na época eu tinha visto vários vídeos, tanto de BRs quanto de gringos Alguns dos vídeos, tinham jogadores que ficavam procurando o cadáver aqui na água e após achá-lo, mostrava a localização e outros Os jogadores já apareciam em cima do cadáver e logo em seguida já mostravam a localização Não adiantava nada, porque ao mostrar a localização na aba mapa, não tem nenhuma referência É como se fosse, como se estivéssemos, galera, procurando uma agulha no palheiro Então, eu decidi procurar de uma forma, procurar uma forma, melhor dizendo Que eu pudesse ter uma referência para encontrar mais rápido esse cadáver desse militar E conseguir não só isso, como também ir direto até ele, de forma bem rápida Que agora eu vou mostrar e explicar para vocês Vejam essas cinco pedras Ignorem elas Mas aqui à frente, também no lado esquerdo, tem essas outras cinco pedras Não ignorem elas Vejam que essa pedra maior aqui, que está atrás Das quatro que estão na frente É só vocês olharem para ela Virem para trás No sentido da água E agora é só vocês nadarem em linha reta Não nadem por baixo Porque, como vocês podem ver Não tem como ver Em uma distância maior Por a água Ser muito suja e poluída Nadem Sobre a água E aqui já estão vendo O cadáver Do militar Estar ali na bolinha da mira E esse som galera Que vocês estão ouvindo Que parece ser um som De radiação Já já Explicarei para vocês Sobre esse som Que está o cadáver Eu vou explicar para vocês Sobre esse som galera Quando eu estiver indo Pegar um segundo item Quando eu estiver também dentro Do caramba Plantando ele Porque para poder explicar Para vocês agora Eu terei que parar Aqui deixar o personagem parado E explicar para vocês Se eu fizer isso Vai prolongar mais o vídeo E aqui está Galera O cadáver Se vocês interagirem com ele Para poder Vocês virarem ele Já dá para ver o cartão O cartão militar Aqui está ele Cartão militar De ativação E agora eu vou mostrar no mapa A localização Desse cadáver Militar Com esse cartão militar Fica bem aqui Como eu tinha dito antes galera Vejo que não tem nenhuma referência Aqui no mapa Na aba mapa Então é a mesma coisa Que ficar procurando Uma agulha no palheiro Vocês terão que ficar Nadando Nadando Que nem eu fiz Até descobrir Essa forma De ter Essa referência E aí vocês irão Encontrar esse cadáver Mais rápido E irão Ir também Direto Até ele E esse cadáver Galera E esse cartão Eles ficam próximos A 15ª e última Pedra Estranha Desconhecida Que eu peguei E mostrei para vocês No vídeo Da Abdução alienígena Ela fica mais ou menos Aqui Não exatamente aqui Mas fica mais ou menos Por aqui Ou por aqui Sei lá Que é próxima A esse cadáver E esse cartão E esse cartão militar Galera Essa dica Importante Que eu mostrei Para vocês Vocês só saberão Aqui Nesse meu vídeo Nesse meu vídeo Pelo fato Que não tem nenhum vídeo Nenhum outro vídeo Que eu tinha Visto ela Essa dica Agora Bora Pegar o segundo item E sobre o som Galera Que vocês ouviram Que parecia ser um som De radiação Vocês só irão Ouvir aquele som Que vocês ouviram Na partida de vocês Após vocês Completarem Todas as missões Secundárias Dos irmãos Touga e Fatim E após vocês Completarem As missões secundárias Deles Vocês irão Pegar O dispositivo Geiger E foi ele Que emitiu aquele som Vocês pegarão Esse dispositivo Na última Área segura Onde Os irmãos Deby Lodge Estavam E aí Quando vocês ouvirem Esse som Aparecer De radiação É porque Vai ter Alguma coisa Militar Que vocês poderão Pegar Ou interagir O segundo cartão Galera O segundo item Melhor dizendo É Um cartão Outro cartão Militar Por isso Que eu já falei Logo No segundo cartão Já fui logo Dando spoiler Vou me camuflar Aqui Vocês poderão Galera Se camuflarem Ignorar Esse zumbi gigante Que já apareceu Que vocês já estão vendo A barra de eventualidade Pula o nome dele O centro superior Da tela Que é justamente O nome dele Gigante Me revolta Eu uso Essa estratégia Galera Vocês poderão Também usá-la Deixem aqui O bug Caramba De vocês Camuflar de novo Tem que dar uma ré Nele Senão O gigantão Lá Que não demordou Não vai deixar Vai me batendo Sai do lugar Carro É um zumbi Vindo aqui Pronto Agora Não Tem que deixar Mais um pouco A frente O carro Tem que ficar Alinhado Aqui A frente Com esse lado Lado esquerdo Aqui Da entrada Esse galpão E a traseira Aqui Nesse outro lado Aqui Dessa forma Galera Quando Tiver barulho Como aconteceu Agora Vão vir os virais Ó Como eles estão Vindo aqui Já tem aqui E como só tem Essa entrada Aqui Nesse galpão O caramba De vocês Estando aqui Na porta Da entrada Dá uma bicuda Vai impedir Que os virais Entrem aqui Num galpão Toma outra bicuda Mais uma bicuda Né E outro cadáver Aqui Essa viral Galera Entrou Porque Ela certamente Atravessou Teto Ou a parede Do galpão E as vezes Dá essa bugada Fora isso Não tem Outra forma De eles Entrarem aqui Ó lá Eles estão caindo Galera Ó lá Eles estão Atravessando o teto Ó lá Caiu Ah tem outro viral Lá em cima Outra viral Lá no teto Ó lá galera Viral Lá em cima Você vai atravessar A parede A lateral Do galpão E aí se vocês Tiverem camuflados Galera É só vocês pegarem Esse segundo item Ah o atifão Que vocês viram Galera O viral lá Atravessou A parede do galpão É por isso que eu tinha Falado Galera Que vocês Só entram aqui dentro Se vocês fecharem Aquela passagem ali Colocando um bug na frente Aquela passagem Eles só Entraram aqui Se eles atravessarem A parede Do galpão Ou o teto E aí vocês viram Que um viral Atravessou Toma Ai que delícia Perdeu o crânio Vocês poderiam Galera Estando camuflados É Ignorar Ignorar Esse Demolidor Gigante Ai tem Líquido tóxico Atrás de mim Toma Minha virtualidade Galera Está Se regenerando Porque eu estou Na dificuldade Pesadelo Sessão atual Pesadelo Por isso que ela está Regenerando Quando eu usei O kit médico Usar aqui uma bebida Velocidade Energetica Velocidade Agora de resistência Com essa bebida Com essa bebida Ele não vê Ele não vê Mesmo atacando Mas ela dura Menos tempo O efeito Camuflagem O uso dessa bebida Dura menos tempo Para arrancar Para arrancar o capacete Dele Vai perder um dano Bem significativo É dessa forma E vocês poderão E vocês poderão matá-lo Agora sim Consegui Arrancar o capacete Dele Ele está perdendo Mais dano Ele está Atingindo Acertando O crânio Dele Agora perder Uma parte De uma armadura Salve-se quem puder Usar aqui a bebida As bebidas De novo De velocidade De resistência E agora Me camuflar Olha eu Essas recompensas Galera São Super Molotovs Vou usar Só para poder gastar mesmo E aqui Galera A gente está O segundo item Que é o segundo cartão Dentro dessa caixa Laranja De airdrop Chave militar De transporte Vou mostrar no mapa A locação Fica bem aqui Dentro desse galpão Ai que delícia Perdeu o crânio Vem E agora galera Bora pegar o terceiro E último item Que é Um projeto E aí E aí Isso! Bate na atrapa! Pelo menos não perdi! Dando nos foguinhos! Nos carros! Olha o efeito do sol na caroça! Me amarro! Efeito do sol na caroça! Me amarro! Só me amarro! O suicídio explodir! Não! Ai! Atrapelei o... ...sobrevivente! Estava enfrentando o demolidor! Ai, tadinho! Aqui, galera! Só vocês pararem o carro aqui, ó! Nesse morrinho! Nesse pequeno morrinho aqui, ó! Querem vir atrás de mim? Vem! Tomem foguinho! Tostem! Tchau! Vocês viram, galera! Que eu parei o carro! Naquele altinho! Como se fosse um pequeno morrinho! Na areia! E aí, vocês irão vir direto aqui, ó! E também em linha reta! Até essas pedras! Tomem foguinho! Deixa eu equipar aqui! Um manto de veneno! Um manto de veneno! Vocês já estão ouvindo já, galera! Esse som que parece ser de radiação! E aqui, galera! É a mesma localidade! Quando eu mostrei pra vocês no vídeo! Pra vocês pegarem! Os 5 projetos! Dourados! Das 5 peças do Bugri! De nível 6! Que é dentro dessa caixa aqui, ó! Se não me engano! Era a peça! O projeto da peça! Motor! O motor! É só vocês virem pra cá, ó! Até o final dessa pedra aqui! Se tacarem na água! E abrirem! Abrirem! Essa caixa! Aqui está dentro! Dentro dela está o projeto! Que eu preciso pegá-lo! Vejam! Código! Códigos! Nucleares! Agora eu vou mostrar no mapa! A localização onde fica esse projeto! Esse terceiro e último item! Fica bem aqui, ó! Passei direto! Esse posto militar! Que é justamente! Da caixa! Que eu tinha mostrado pra vocês anteriormente! Da caixa militar lá! Com o projeto que eu tinha pego! Projeto do bug! Aqui está a caixa! Agora é só voltar! Da mesma forma! Em linha reta! Até o bug! Onde eu deixei ele! Aqui! Daqui vocês já conseguem ver galera! O pequeno morro hein! Onde eu deixei! Ali na areia! O meu carango! Então vocês poderão fazer a mesma coisa! Pra vocês irem até aquelas pedras! Apareceu agora um cuspidor! Que lindo! Ai que lindo! Toma! Ai esculachei ele! Agora! Eu já peguei os três itens necessários! Bora! Para o local da iz rag! De novo o sol O efeito do sol da minha caroça É aqui, galera Que fica a localização Pra iniciar Ah, esse moleque tem um suicida vindo atrás de mim Ó Não, vamos agarrar não Não sei, galera Não precisa matar esses dois bichos Usar aqui a minha última bebida Só pra poder gastar mesmo Usar aqui a minha última bebida Manto de veneno Galera Aqui é uma base militar Um posto militar Tanto faz, né Aqui no mapa vem escrito posto militar E é uma Um comboio Dos militares que foram Interceptados aqui Na verdade foi parado Por causa da infestação Algum militar se transformou De zumbi E é nesse caminhão aqui, galera Que está Fechado, trancado Que vocês deverão entrarem Veja como eu vou mostrar pra vocês Esses outros caminhões Esses outros dois aqui, ó Aqui, ó As caçambas deles Estão, já estão abertas Os compartimentos Vão ter esses containers Já ficam abertos E aqui Esse aqui fica trancado Um cartão Vocês terão acesso aqui É só vocês Passarem aqui o cartão Interagindo aqui A porta vai abrir automaticamente Aqui tem uma nota E outro cartão, galera Vocês terão que inserir aqui, ó É porque É por isso que é necessário Pegar dois cartões E agora é só interagir Com o teclado No PC aqui Do Esse monitor Destravou As ogivas nucleares No caso Essa ogiva nuclear É uma só Agora é só interagir, galera Pra poder armá-la Como está escrito Armin Sendo que antes De eu interagir, galera Eu vou mostrar pra vocês A localização Fica bem aqui, ó Eu tenho que mostrar antes A localização Pelo fato, galera Que depois Assim que eu interagir Após a interação Vai rolar uma cena Que não tem como cortá-la Pulá-la E Em seguida Vocês irão ver O que vai acontecer Vejam Ele inseriu Os códigos Os códigos Nucleares Aceito Deparação de ogivas nucleares Em perdamento Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Cabum Explodiu Galera Se vocês ouviram O som De um barulho Aqui Que saiu no microfone Talvez vocês tenham ouvido Quando O personagem Estava Inserir os códigos É porque eu acabei De beber água Tinha bebido água E fechei a tampinha Da garrafa Dei-se mole E o som Saiu no microfone Então se vocês tiverem Ouvido Eu peço Mediamente Que vocês Desconsiderem E agora Que vocês estão vendo Galera Que eu disse Que vocês iam ver É justamente Os créditos É Essa aí É como se fosse O segundo final Alternativo Quando Chegamos No final Da história Dessa DLC The Fallen E ao encontrarmos A madre Nós temos Duas opções Uma É Enfrentá-la Matá-la E a outra É justamente É Acionar Uma outra Ogiva Que também Vai acontecer A mesma Coisa Sem que Fica em outra Localidade Dentro da Represa E aqui Essa aqui Fica Nesse caminhão Galera Quando vocês Encerrarem Aqui Essa Colarem Essas Essas letrinhas Esses créditos Vocês voltarão Para o menu Principal Do jogo E aí Vocês Poderão Confirmar Continuar Que vocês Voltarão Para o mapa Se vocês Tiverem Alguma missão Em andamento Missão Seja Missões primárias Ou secundárias O que seja Vocês irão Aparecer na localidade Para vocês fazerem A missão Que vocês tiverem Em andamento Se vocês já Tiverem Finalizado Essa A história Dessa DLC Quando vocês Retornarem Para o mapa Vocês Aparecerão Justamente Na frente Desse caminhão Que eu Entrei Para poder Acionar Essa Ogiva Nuclear Beleza Agora Galera Vou encerrar E essa Foi A Ace Reg O fim Do mundo Espero Que vocês Tenham gostado E curtido Principalmente Das minhas Explicações Vou voltar Em breve Com mais Vídeos No canal Um grande Abraço Para todos E todas Vocês Tamo junto E partiu